Eu vou contar um caso, então, a Istoé, não é a mesma urna eletrônica, quero deixar bem claro, mas a Istoé me perguntou, me fez esse negócio, se você hackearia a urna, se você tivesse uma urna, e eu participei também da auditoria do PSDB, que houve na época, Dilma e Aécio, etc. Cara, não deixaram mexer, assim, eles têm uns parâmetros lá, olha, você, a mim, eu tô dizendo a mim, especificamente, não deixaram mexer na urna o suficiente pra dizer se era hackeável ou não. Eu não posso dizer, eu dou como inconclusivo, porque você, eles dão a urna pra você e você fala, olha, você só pode hackear com as coisas que você vai ter dentro de uma cabine telefônica, então você, é você e ela, só vou hackear por quê? Por telepatia? Tá, mas é possível, por exemplo, um cara no Maranhão entrar no sistema e... É muito difícil, até porque tem outras formas de burlar, muito mais fáceis de burlar a eleição brasileira do que essa, né? Você tem voto de cabeça, morto vota no Brasil, entendeu? Cansado de saber disso, entendeu? Você tem um monte de forma diferente de burlar a eleição brasileira que não necessariamente hackeia na urna. Mas eu tenho uma dúvida em cima disso, ela não é ligada à internet, correto? Não, não, mais ou menos, ela não é ligada diretamente à internet na hora que você tá votando. Como que hackeia alguma coisa que não é ligada à internet? Você não precisa estar ligada à internet, você pode ligar um computador nela, pô, e hackear ela. Agora, pra que você vai hackear uma urna? Não dá. Ou você vai e hackeia o TSE, e aí hackeia a forma de como esse negócio tá sendo contado, esses votos estão sendo contados, ou não faz o menor sentido você hackear uma urna. É, entendi. Mas você não... Eu, por exemplo, digo, olha só, se eu fosse hackear alguma coisa, quando me perguntam, eu não ia hackear uma urna. Uma só? Dez, vinte? Não faz sentido. Eu vou hackear o sistema, os servidores do TSE, onde essa merda é contabilizada. Então, mas ali é hackeável? Não sei. Nunca me deixaram testar. Não faço ideia de quanto seguro ou não é seguro. O código não é aberto, pelo menos o nome foi facultado na época. Entendi. Entendeu? Então eu não posso dizer se ela é segura ou não, com base nos dados que me deixaram ter. Entendeu? Não me deixaram ter dados suficientes. Agora, eu tenho muito, existem muito mais vulnerabilidades no sistema, no sistema, e aí, porra, nego fecha os olhos, eu não sei o que acontece. Porra, tu vai numa favela aqui, qualquer favela, porra, você acha que alguém ali não é oprimido pra votar num determinado... Não tem voto de cabresto no Brasil há duzentos anos e nego fica discutindo urna. Entendeu? Não faz sentido, porra. Você tem uma porrada de outros problemas no sistema eleitoral brasileiro e vai ficar discutindo a porra da urna. Entendeu? Ah, o sistema... Aí eu digo, eu acho uma hipocrisia, tanto de quem fala que a urna é hackeável, quanto de quem fala que a urna é segura, de que o sistema eleitoral brasileiro é perfeito e seguro. Porque o resto sempre foi uma merda. Entendeu? E vai, continua sendo. Então, pra que a urna tem a ver com isso, porra? A urna não tem a ver com voto de cabresto, ou não tem a ver com fraude em cartório eleitoral, ou não tem a ver com quanto você tiver ser humano no meio do negócio. Porra do computador, coitado, não tem nada a ver com isso. Quem tá no poder, geralmente, tende a influenciar mais do que a urna... É, enfim... A gente ganhou nosso corte, irmão. É isso que a gente queria. É, importante ganhar... Exatamente. Acabei de ganhar 10 mil dólares aí, obrigado, irmão. Valeu, viu? Valeu, viu? Não, mas... Não que você já tá rico, vai se fuder. Mas assim, tudo que a gente vê assim, é possível hackear, tipo, sei lá, o ar-condicionado... Eu vou dizer o seguinte, a D-Bold... Alexa... Outra coisa que eu posso falar... A D-Bold, que é uma das empresas, submeteu um tipo de... A votação nos Estados Unidos é diferente, mas nenhuma urna passou... Eu me lembro bem, porque eu estava no MIT na época, nenhuma urna passou no teste do MIT. Todas tinham uma falha criptográfica. Mas assim, não é só a falha criptográfica que tem que acontecer, tem que ter um monte de coisa diferente no negócio. Então assim, é muito difícil. E é idiota. Quem que você diz? Porra, vai hackear uma urna? É um espantável, na verdade. É um espantável. A pessoa vai criar isso como se fosse a... Aí o problema tá ali e tal. É, não é um problema que isso. Porque o problema é tão maior... Não faz sentido você ficar apontando isso aí. Pra mim é pão em circo, sabe? Tá divergindo do problema real. Do problema real.